Nesse caso específico aí da espionagem, ninguém é ingênuo e sabe que vários países têm serviços de espionagem que bisbilhotam os seus, inclusive, aliados. No caso do Brasil, houve um descuido no sentido de se precaver contra isso nos últimos 10, 20 anos? Veja bem, eu acho que é possível, é evidente que isso houve, mas eu gostaria de tocar esse argumento. Você sabe por quê? Porque esse argumento tem sido muito utilizado para, de uma certa forma, relativizar a bisbilhotice, a espionagem. Vamos admitir que nós não tivéssemos tomado todas as providências necessárias para a proteção. Que não são fáceis de tomar, não são fáceis. Agora, isso não quer, de maneira nenhuma, isso não pode ser utilizado como um argumento para relativizar a gravidade de nós termos espionado o nosso governo como um todo, a presidenta como um todo, a Petrobras, outras empresas, com argumentos do tipo, ah, não, isso é uma ação para precaver o terrorismo, que não tem. Aliás, o senhor acha que o objetivo principal era qual, político ou econômico? Acho que é global, acho que é abrangente. Como assim? Abrangente. É uma ideia de saber tudo sobre todos. A NSA tem entendido que é um braço da espionagem. Agora, os insumos para essa espionagem, nós vimos aqui, quando foi divulgado, o Snowden divulgou uma carta do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, agradecendo a NSA por ter espionado a alegação brasileira nas Nações Unidas no momento da votação, no momento da crise com o Irã. Então, quer dizer, a NSA operou. Aliás, nas conversas que houve, que o embaixador Guilherme Patriota, que trabalhava comigo, que foi coordenando a primeira delegação nos Estados Unidos, que houve com a NSA, inclusive com o patrão da NSA, ele dizia isso, não, eu opero, eu opero. Mas os insumos chegam dos mais...